Foto de tirada do celular não tem resolução suficiente não, viu lá? Ué, eu te tiro... Não dá qualidade não, fora da... No computador você já vê ruim, sempre com o papel que é uma porcaria É? É... Ah... Ah, não, mas ó... Ficou muito... Realmente... É, no CD, botei no CD isso... É... Que amarelo... É? Eu precisava de mais luz aqui... Vê como é que ficou... É... 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 Obrigado.